Ah, não! Que foi? É, que foi? Eu não vou entrar dentro dessa floresta! Por que não? Qual o problema? É que eu tenho medo de baratas! Mas, você topou lutar contra um dragão! É, eu sei! Mas dragão não é barata! Tá, e qual é a diferença de dragão e barata que faz você ficar com tanto medo de barata? É que a barata pode voar! Você pode voar! E o dragão também pode voar! A barata tem um monte de perninhas! Ela tem só seis, duas a mais que você e que o dragão, se você for parar pra pensar! A barata faz crack quando a gente pisa nela, mas você voa! Não vai pisar numa barata! E eu acho que o dragão também faz crack quando você pisa nele! Você já pisou em um dragão? Quê? Quê? Pera, cadê a bela adormecida? Eu tava pegando conta-gotas ali atrás! Ali atrás aonde? Naquela casinha que tem ali atrás! Pera, essa casinha não é da... Pronto! Assim a gente pode andar pela floresta sem ter ninguém com medo E ela fica aqui quietinha, dentro do conta-gotas! Puxa vida! Você não dorme no ponto, hein, bela adormecida! Ha, 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 ha!